sejam bem-vindos então mais um vídeo eu quero te mostrar um apartamento maravilhoso na beira-mar de capão da canoa aqui gente último apartamento à venda mobiliado de frente para o mar estou aqui na avenida poti esquina com a beira-mar de capão da canoa localização nobre a localização mais procurado do rio grande do sul vamos dizer sim e você é um privilegiado de conhecer um apartamento completo detalhe por detalhe comigo vamos lá fica aí então vamos lá conhecer e aí e aí e aí e aí sejam todos muito bem-vindos a esta bela mansão suspensa na beira-mar de capão da canoa 160 metros quadrados de apartamento box duplo quatro dormitórios sendo três suítes duas dm suítes americana mobiliado gente o apartamento é fantástico o valor de mercado dele dois milhões setecentos e sessenta mil a gente estuda propostas gente eu acabei de entrar nele aqui o living dele tá aqui a sala de estar aqui no aqui na frente sala de jantar isso mesmo você vai jantar vai comer aquele churrasco olhando o mar que que você acha gostou da ideia e gente é um edifício espetacular vamos falar localização junto à praça do farol uma das praças mais famosas do litoral norte gaúcho bem pertinho do centro de capão da canoa dos shoppings dos mercados das farmácias em frente ao novo calçadão aqui gente nossa pista de caminhada eu chamo que é nossa a nossa copacabana gaúcha né vamos dizer assim então aqui o living dele tá gente estar aqui o living de jantar tudo isso aqui é novinho ficou pronto agora pode ser seu um dos últimos apartamento à venda novo mobiliado nunca ocupado da beira mar de capão da canoa aqui a gente tem um espaço gourmet tá gente ó aqui tem uma cervejeira dá para colocar vinho aqui também fazer uma adega aqui nós temos aqui gente ó todo rebaixado em gesso lâmpadas de croica aqui também aqui nós temos um lustre maravilhoso tá gente eu até deixei deixei não o apartamento não tem não tá com a luz ligada ainda mas até tô filmando deixei assim optei por filmar assim até para você ver a luminosidade que nós temos aqui gente olha só maravilhoso né aqui é nossa churrasqueira toda revestida tá gente aqui já tem até um aqui para tapar ó a tampinha dela aqui uma piazinha então você faz churrasco aqui serve todo o pessoal aqui gente ó na sua mesa de jantar sentado que enxergando mar eu vou fazer um teste para você olha só só te mostrar essa vista primeiro ó bem vindo então a beira mar de capão da canoa ali na frente gente a praça do farol não vai não vai dar para ver o farol ali mas é bem perto do farol aqui acontece campeonato de futebol aqui tá gente beat soccer aqui tem vários quiosques onde você pode comer um peixe um peixe uma violinha né um filé de cação você pode desfrutar do milho verde que só tem capão da canoa olha que maravilhoso isso um coco gelado uma caipirinha na frente do seu apartamento sabe que é o melhor você pode dizer assim ó pega o telefone do cara do 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 quiosque fala assim ó ó leva para mim no apartamento para aumentar uma porção de cação olha que maravilhoso isso na frente da sua casa que que você acha não é maravilhoso gente olha só eu vou fazer um teste para você eu vou abrir a janela bem aqui e olha só vamos fazer uma simulação de janta que que você acha tá uma simulação de almoço olha olha aí que abertura maravilhosa olha que janela linda vamos puxar a cadeira aqui dá licença sentar no seu apartamento ó estou sentado aqui na mesa curtindo a vista para o mar não é maravilhoso isso aqui minha gente olha só beira-mar é outro nível né beira-mar é só você as baleias passando os golfinhos boto né é top demais meu caro não deixa não deixa de vir ver esse apartamento porque tá gente porque o último apartamento mobiliado a beira-mar de capão da canoa novo zero nunca usado nunca usado zero bala proprietário estuda a proposta estuda negociar um pouco o valor aceita o financiamento bancário tem box duplo prédio tem infraestrutura então a gente viu aqui a sala de estar a sala de jantar agora vamos ver aqui a cozinha separada gente ó cozinha já com fogão é praticamente um fogão industrial do eletrolux cinco boca tá gente aqui nós temos o exaltor já prontinho é móvel todo sob medida cozinha lá está o nosso microondas nosso forno seria o do fogão mesmo aqui tá gente aqui a gente tem então uma pia toda ela de são gabriel preto olha que bacana é algumas pias alguns alguns fazem uma soleira aqui ó de 10 centímetros 15 aqui toda a parte de trás já é então o são gabriel preto isso é excelente não dá umidade no móvel futuramente depois só quem vai usar sabe que eu tô falando então né aqui nossa já deu novinha zero bala gente ó aí você me avisa quando é que você vem compra passagem eu já deixo a champanhe gelando aqui tá bom que que você acha vai comprar uma carne fazer um churrasco na beira do mar aqui a hora de serviço gente com a máquina de lavar lave-seca aqui é o junker já de água quente tá bom e aqui a gente tem um armáriozinho ó olha só que bacana armáriozinho para você tá guardando aqui produto de limpeza pão de prato essas coisas assim né olha só a tomada embutida no armário beleza essa é a nossa cozinha tá bom então recapitulando gente o apartamento tem 160 metros box duplo quatro dormitórios três suítes sendo duas demi suíte olha só vamos entrar então na primeira suíte aqui gente ó uma cama de casal uma bela cama de casal aqui a gente tem um quadro ar-condicionado já tá prontinho a gente ó é só colocar a só ligar a luz aqui e sentir já aquele geladinho maravilhoso aqui tem um espelho olha que legal isso aqui gente é um espelho aqui e aqui um painel televisão e eu quero te mostrar o outro lado aqui do quarto ou aqui desse quarto tem vista para o mar também ó e ali gente a gente tem então um cabideiro um cabideiro armários embutidos né para colocar colocar alguma coisa em cima ali e mais as gavetas aqui embaixo beleza e aqui gente tudo é rebaixado em gesso também ó uma lâmpada de sobrepor e aqui meu cara então como eu falei em demi suíte ou suíte americana é um banheiro que serve para dois nossos dormitórios então a gente tem esse banheiro aqui um travertino uma cuba uma torneira de monocomando quente e fria aqui abre aqui a gente tem espelho tá gente aqui no espelho tem um detalhe ó um ledzinho para você tá ligando essa luminária aqui né como foi tá sem luz e aqui gente ó então é a parte do box e do vaso aqui ó e aqui atrás dessa outra porta aqui ó que dá o mesmo acesso é o segundo dormitório seria a segunda suíte a cama de casal também dois quadros bem lindos atrás em tomada nas cabeceiras ali aqui a mesma proposta os cabideiros a gente aqui as gavetas aqui embaixo a sua pateira de aberta legal esse negócio aqui né só chega aqui pendura sua roupa aqui papel de parede tá a gente tá no outro quarto também tem e aqui na frente a gente nós temos um lavabo dá uma olhada aqui olha só a gente tem um lavabo aqui e aqui no fundo nós temos mais dois quartos tá nós temos esse esse dormitório aqui que é uma suíte uma linda cama de casal também dois quase maravilhoso já vem com split esse dormitor ali é virado para o oeste tá e mesmo assim ele tem uma vista liberada porque ele passa por cima de um prédio que já tem aqui ó aqui avenida poti as principais avenida aqui da nossa cidade e aqui tem um uma proposta diferente armários tá olha só cabideiro e ali várias prateleiras você colocar mais papel de parede aqui atrás de dentro de mim gente a gente tem então a o painel de televisão pronta televisão já tá aqui já tá com ar-condicionado nos detalhes do gesso olha que legal faz curvinha nem né aqui também aqui é um espelho gente ó se sou eu tudo bom olha só então essa aqui é a terceira suíte e agora vamos conhecer então a nossa quarta suíte olha só que bacana uma cama de casal também dois quadros no fundo a mesma proposta aqui a gente tem um espaço maior então o que acontece foi colocado então aqui armários maiores né e bem legal já vou te mostrar vou te mostrar cabeceira de mdf temos led aqui atrás dela também é aqui a gente tem uma televisão painel tem espelho aqui também é quem te enxerga o mar também gente ó as aberturas são de pvc a gente não são automatizadas são manual que na cordinha aqui nós temos duas poltrona é dois pulso dos poltrona vamos ver sim aqui os armários a gente olha que legal ó aqui a gente tem bastante espaço também se na suíte principal ó e abrir aqui para você ver um belo apartamento um dos últimos apartamentos à venda a beira-mar de capão da canoa aqui a gente tem mais espaço aqui de armários também ó vou te mostrar a vista panorâmica aqui desse quarto quarto bem grande bem espaçoso piso porcelanato água quente gás central hidrômetro de água individual olha só gente aqui é o banheiro então da suíte principal tá é uma cuba de porcelana sobre cuba de travertino torneira também em modo comando já vem com box de vidro tá gente tudo é alumínio chuveiro é o chuveiro a gás e aqui um espelho grande maravilhoso e aqui uma a gente tem uma luminária aqui gente ó bem bacana também gente não perde a oportunidade apartamento à venda último é só você vir trazer a roupa até roupa de cama já tem e vim desfrutar com a sua família do verão o apartamento tá pronto aí na beira-mar não precisa fazer nada se você gostou desse vídeo deixe seu like se inscreve no canal compartilha ajuda não custa nada e se você gostou do imóvel estou as ordens para marcar uma visita com você meu querido e minha querida tá bom muito obrigado por ver o vídeo até aqui Deus abençoe o seu dia sua semana até o próximo vídeo um abraço e tchau gente Tchau